Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos gravando um vídeo de de Translip é de como treinar seu dragão e hoje eu vou mostrar como que se joga esse jogo primeiro a gente vai aqui a gente está aqui pra gente ver os tipos de dragão que a gente pode ter no meu caso eu vou mostrar alguns que eu tenho que pra vocês conseguirem às vezes você pode pegar repetido tipo aqui ó, tem esse pessoal que é um vocês já estão vendo o nome aí? eu tenho vários pessoal não vai ter como mostrar tudo isso mas você consegue agora vou bora fazer uma partida desse jogo pronto e nós vamos pular é muito chato e vamos nessa escama tudo bem pessoal se você não tiver dragão suficiente pra pode vamos iniciar a batalha pessoal e eu vou ler deserto incandescente floresta abismal então vamos jogar tá pessoal aí pessoal a gente vai demorar um pouquinho pra pra continuar aí pra pra carregar isso agora vamos assim você tem que combinar os padrões tipo pra você conseguir acertar tem ó por exemplo um de dano você tem que saber as peças próprias pra conseguir dano essa roxa causa esse dano que dá muito dano a vermelha também que deu esse tanto de dano aí e você quando sua barrinha de energia cada dragão estiver cheia você pode usar o especial do seu dragão tipo que ele fez agora pessoal desculpa pelo barulho da minha a gente tá aqui aí a gente tá assim a gente conseguiu é eu estou ganhando mas se preocupe que olha só consegui mais um ponto podemos ganhar que nossa pessoal vai ser impossível a gente conseguir a gente conseguir conseguir vencer nesse troço olha só tem quatro rodadas pra gente conseguir e nossos dragões eu acho que não vai aguentar tanto nossa isso daí foi que foi hein pessoal ele tá perdido nossa tem muito crítico criticou bastante toma pessoal ele tá bem fortinho não é só a gente dá um daninho e ataquezinho a gente tá aqui desculpa pela voz da minha irmã tá pessoal a gente tá aqui jogando aqui pessoal e a gente vai lançar o raio atira vocês viram que só deu um de dano mas tudo bem esse mesmo começo hum pessoal só falta hum será que a gente consegue vamos testar vão conseguir torçam pra gente conseguir essa rodada vamos pessoal vamos ver se nós conseguimos ganhar a rodada vamos torçam torçam por mim ó pessoal e antes de vocês assistem esse vídeo já deixe seu like se inscreve no canal e ative o sininho de notificações mas vamos continuar a gente está dando bastante dano no adversário pessoal e também está deixando o adversário muito furioso eles já viram nossa senhora mas já era já era caraca ai ai tá quente ixi o que que eu faço anda quatro toma a gente conseguiu pessoal só falta mais um aqui vamos lá pessoal vocês viram que criticou bastante vocês devem estar perguntando como que você fez isso é fácil só combinando que você consegue toma vamos lá conseguimos só mais um e a gente consegue pessoal vamos lá vamos lá vamos lá conseguimos pessoal eu falei para vocês que a gente conseguiria e esse foi o vídeo pessoal até a próxima tchau 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 tchau